A AFI recebe hoje em nossos estúdios em Paris a cantora, compositora, violonista e escritora Núria Malena. Após terem placado canções em trilhas de séries, filmes e novelas como Quando Assim, da novela Cordel Encantado, Núria se mudou para Lisboa em 2015, onde lançou seu primeiro livro de contos, Poeira de Areia. Há dois anos mudou-se para Paris e iniciou o projeto de gravação de um EP. Sobre a realização desse projeto e sobre a nova fase europeia, nós vamos conversar hoje com Núria Malena. Seja muito bem-vinda ao AFI, convida, Núria. Obrigada, Ana Carolina. Muito obrigada pelo convite. Pois é, Núria, você estava tocando agora uma música que foi muito especial para você. Quando assim, que lançou você, você estava contando antes para a gente que essa música lançou você no Brasil. Como é que foi essa história? Eu tinha acabado de compor essa música, eu estava começando a gravar o meu primeiro CD no Rio de Janeiro e fui convidada para um sarau. Nessa época a gente fazia muitos saraus e tinha um diretor da Rede Globo nesse sarau que eu não conhecia. E eu toquei essa música, as pessoas ficaram emocionadas e na mesma semana eu recebi uma ligação, achei que nem fosse verdade. Ele dizendo que pegou o meu número de telefone com uma atriz que estava com a gente no sarau e que queria aquela música para a novela. Essa música é quando assim? Essa música é quando assim para a novela Cordel Encantado, que já ia estrear dali uma semana e a música não estava gravada. Ele falou, mas então quando você grava? Foi o Ricardo Oddington que me ligou pessoalmente e eu falei, ué, então amanhã. E ele falou, então eu queria te pedir só uma coisa, eu queria que você gravasse do jeito que eu te ouvi tocando. O mais voz e violão possível e na realidade a gente foi para o estúdio e tem tudo, tem o André Vasconcelos fazendo um contrabaixo acústico incrível, o Cássio Cunha que é um baterista sensacional fazendo só uma vassourinha, então tem uma sutileza, tudo ao redor da versão voz e violão, que foi a versão que ele conheceu no sarau, né? E foi uma grande felicidade, a novela foi linda, foi um grande sucesso. E eu vi pela primeira vez o Brasil abrindo as portas, né, para a minha música, para o meu som. E depois você fez músicas para outras novelas, né? Sim. E também ficou conhecida no Brasil. E por que de repente essa mudança aqui para a Europa? Para a Europa, primeiro para Portugal e agora aqui para a França? Então, na verdade também foi um convite, né, para uma novela que ia se passar na TVI em Portugal, a Maria João Costa, que é a escritora da novela, me disse, ainda no Rio de Janeiro, que ia escrever uma novela e queria uma música minha. E eu falei, ué, tudo bem. E ela começou a me contar a história da novela. Ela brinca dizendo, olha, eu praticamente tenho parceria com você, porque é um pouco a história mesmo, né, de tudo que aconteceu. E eu não conhecia Portugal, então eu fui conhecer, fui ficar um mês de férias lá, me apaixonei. Portugal é meio a casa dos nossos avós, sabe? Você chega, é uma comida deliciosa, é tudo gostoso. Sempre que eu saía do Brasil, eu ficava desesperada para voltar. Eu acho que a maioria dos brasileiros é assim. Que a gente quer, ai, está em casa, está em casa. Em Portugal parecia que eu estava em casa. E acabei me mudando, né, vivi cinco anos em Portugal. Amo Portugal demais, amo Lisboa. E foi uma delícia, assim, essa experiência de também tocar lá, de levar esse som. E a novela foi um sucesso, né, ganhou o Emmy. Foi vendida, inclusive, para o Brasil, no primeiro momento, para a Band. A música chama Ouro Verde, que é o mesmo nome da novela. E agora, semana passada, estreou na Globoplay. E eu estou super feliz, porque é mais uma estreia, né, dessa novela que também passou aqui na França. E foi exatamente quando eu estava vindo para cá, né, quando eu estava conhecendo Paris. A primeira vez que eu vim a Paris, que eu vim tocar, eu não sabia nada, falar nada em francês. Absolutamente, assim. E foi muito esquisito, né, porque eu adorei a cidade, eu fui super bem recebida. E, ao mesmo tempo, tinha uma certa dureza desse, ué, mas como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou falar da minha música? Foi a primeira vez que eu pensei, eu vou cantar, vou fazer um show, e as pessoas não vão entender o que eu estou dizendo. E falaram, não, fica tranquila, que se você precisar de um tradutor, a gente fala só na hora de explicar a música, né? Eu falei, ah, tudo bem. Então, de fato, eu tinha uma pessoa que eu explicava um pouco a história da música, depois cantava. E no meio do show, eu via as pessoas emocionadas, e eu pensei, está tudo certo, não preciso estar traduzindo a letra, não preciso estar cantando em francês. Muito pelo contrário, eu estou aqui para cantar a minha música em português. É isso que eu quero, é isso que eu vim fazer. Exatamente. E você foi, então, muito bem, você foi bem acolhida na França, essa experiência, porque foi, esses shows aqui na Europa, foram os primeiros shows pós-pandêmicos. Foi a primeira vez que você se voltou a apresentar em público, depois da pandemia? Então, eu fiz uns três shows, mas super pequenos, antes da pandemia, né? E aí, me planejei para vir, para começar uma turnê aqui. Só que, nisso, recebi um outro convite para uma outra novela no Brasil, que é a novela Amor de Mãe. A escritora Manuela Dias me pediu uma música para a novela. Eu tive que gravar aqui às pressas, porque a novela também ia estrear muito rápido. Então, eu já estava fazendo essa conexão. Como é que a gente grava à distância, né? Eu estava com um baterista aqui em Paris, então, fui para o estúdio com ele. O meu produtor mora em Miami, e ele mixa, masteriza e consegue produzir tudo de lá. E o baixista, o guitarrista estava em São Paulo. Então, a gente gravava por canais. Na verdade, eu fiquei três dias sem dormir gravando a música, porque eu fiz a música achando que era um arranjo de orquestra, uma coisa triste. E aí, a Manuela me liga e diz, ah, então, eu amei a música, está tudo lindo, mas pode ser um samba? E eu falei, ué, então pode, né? O que você vai dizer para a escritora da novela? E aí, tive que me virar para transformar essa música num samba. E foi uma delícia, foi uma experiência realmente maravilhosa. Então, aí, eu tive que planejar a turnê no Brasil. A gente planejou tudo e começou a marcar shows no Sesc São Paulo e alguns outros shows também pelo Nordeste. Quando eu cheguei no Brasil, a gente gravou o clipe da música Minha Mãe. E é um clipe que mistura as cenas. A gente gravou numa praia e mistura essas cenas de gravação com cenas da vida real de pessoas famosas e anônimos com as suas mães. Então, também foi uma experiência deliciosa de experimentar essa coisa em casa, né? E filmado um pouco com o celular e com outras câmeras. A gente filmou o clipe. No dia seguinte, a pandemia fechou tudo. E aí, cancelaram todos os shows. A música começou a tocar na novela. A própria novela teve que parar de gravar. E eu acho que só voltou às gravações um ano depois. E aí já volta, inclusive, com outras músicas. É tudo diferente, né? Foi tudo realmente muito complexo. E eu fiquei ainda uns quatro meses em São Paulo. Decidi voltar. Falei, bom, essa pandemia a gente não sabe quando acaba, nem o que vai acontecer. No início, eu acho que como a maioria dos músicos, eu também fiquei fazendo lives. Que a gente precisa estar divulgando, e compondo, e produzindo. E eu estava já um tempo sem gravar, né? Eu estava fazendo show e tudo, mas eu estava sem gravar o CD. E o meu produtor, assim que eu cheguei em Paris, e aqui em Paris, que tinha o toque de recolher, e que tinha... Porque no Brasil as coisas ainda aconteciam meio... Ah, tem que usar máscara, e as pessoas não usavam muito, eu não estava muito entendendo, né? Aqui não. Aqui tinha a hora que você não podia sair de casa, e era todo mundo trancado. E aí eu pensei, bom, e agora? Então, eu estou com esse tempo, e talvez seja o momento de voltar a gravar. E o meu produtor me ligou e falou, então, vamos gravar esse EP que a gente está pensando e... O seu produtor é Álvaro Alencar, que já é mais que premiado, trabalhou com artistas conhecidos do Brasil e no mundo, né? E como é que está sendo essa experiência? Exatamente, fala mais para a gente desse EP, dessa experiência, você está contando para a gente que foi, então, trancada em casa, à distância. Isso, isso. É uma experiência muito nova, né? O meu primeiro CD eu gravei com Álvaro, eu acho que foi a grande sorte, assim, da minha vida, e a gente ficou dez dias dentro do estúdio, um estúdio que chama Toca do Bandido, no Rio de Janeiro, então a gente ficou hospedado lá, a gente dormia, acordava já tocando, já gravando, e o Álvaro, ele vive isso, ele tira o som do chão, sabe? A gente vai fazer as coisas, ah, não, olha isso aqui, olha esse som que está saindo aqui, aí um músico, um outro baterista que foi também, o Mac William, levou uma antena de TV para bater numa música, e a gente fica experimentando, né? Então, a ideia de, ah, como é que a gente vai produzir esse EP, você aí, eu aqui e os músicos no Brasil? Ele falou, não, do mesmo jeito, a gente vai conversar, a gente faz as reuniões de vídeo, e para sentir, para dizer, né? Para a gente puxar de cada música realmente o que é que a gente quer, o que é que a gente está imaginando, e vamos ver. Falei, ah, então você acha o quê? Um mês para cada música? Ele falou, acho que no máximo. Na verdade, a gente, agora que terminou a terceira música do EP, porque existem inúmeros imprevistos que acontecem, né? E não só de, ah, quem não tinha estúdio em casa, tinha um barulho que acontecia, então aí depois tinha que marcar um estúdio, porque o baixista não estava conseguindo gravar. Então, o músico que toca o bandolim, no dia de gravar o bandolim, quebrou um copo, cortou o dedo, a gente teve que esperar a cicatrização da mão dele, para ele voltar, até porque tem uma agilidade ali, né? Então, e a gente não imaginava que as coisas fossem acontecer assim, claro, mas, ao mesmo tempo, isso também mudou algumas músicas, que, idealmente, eu já componho muito, já pensando na roupa que essa música vai vestir, né? E, de repente, eu estou conversando com o Álvaro, acontece alguma coisa com outro músico que interfere, que a gente troca o instrumento, ou troca aquela sensação. Então, por mais que eu já mando a música gravada, voz e violão, e a gente começa a botar as camadas, né? De bandolim, de bateria, de baixo, do que quer que seja. Só que, no final, eu tenho que botar a voz de novo, porque já está tudo num outro ambiente, assim, né? Normalmente, já era assim, só que, agora, eu acho que foi ficando isso mais forte. Essa última música, Faróis, ela ficou completamente diferente de tudo que eu costumo gravar. E você está aí com o violão na mão, você quer mostrar um pouquinho para a gente, talvez, um trechinho da Faróis? Sim, é a primeira vez, é verdade. Faróis não foi lançada ainda, né? Vai ser lançada, a gente vai rodar ainda um clipe aqui em Paris, porque, normalmente, também, as plataformas digitais estão pedindo assim. A gente lança o som, o fonograma, junto com o clipe. Então, a gente está finalizando a gravação da música, vamos gravar o clipe e vamos lançar, provavelmente, esse mês ou no próximo, não sei ainda a data certa. Então, em primeira mão. Um pouquinho de Faróis em primeira mão. Eu esqueço o sol, deixo queimar, dobro um lençol dobrado, passo o tempo a ver, tempo passar, escrevo um fim, apago, eu penso em mim, em seu lugar, pareço inacabado. Eu não tenho um nó pra desfazer, nem tenho só sopro de ar, eu vento só pra derreter, apago a luz, desacendo. Eu penso em mim, só com você, eu pago amor, devendo. Então, vamos aproveitar e falar um pouco do show que você vai, está fazendo aqui. Isso. Que vai ser dia 12 de fevereiro. Isso. E você já fez um, um primeiro show aqui em Paris? Sim. Como é que foi essa experiência? Foi uma delícia. É super estranho, né? Porque é todo mundo de máscara. Uhum. E a gente já fica meio isolado, assim, quando está fazendo um show, né? Quando está todo mundo... Mas, na verdade, o público, eu sempre achei o público aqui muito generoso. Eu lembro que da primeira vez que eu toquei, houve um momento das pessoas ficarem aplaudindo 10 minutos e a minha amiga Thaís Reganelli, né? Que estava cantando, ela olhou para mim e falou, a gente faz o quê? Eu falei, nada. A gente recebe. E ela começou a rir. Então, foi uma delícia. Eu toquei no Sunset Sunside, em Paris. E foi uma surpresa, porque era uma terça-feira geladíssima e a casa estava cheia. E eu em casa, né? Quer dizer, eu melhorei muito o meu francês, claro, mas eu cheguei a um ano e meio só aqui. E eu em casa, eu falei, não, eu quero falar muito corretamente, então eu vou começar o show já falando do show e de uma música. E eu começo tocando. Quando eu ia começar a falar, eu esqueci. Então eu falei, gente, então eu preparei um texto super correto e sério para vocês, para explicar, mas eu vou falar com o meu francês mesmo e a gente vai seguir essa noite. Eu espero que seja linda. Então, todo mundo já começou a rir, a gente já começou a se divertir. Daqui a pouco, eu já estava pedindo para todo mundo cantar ou cantar qualquer coisa em português, eles já estavam cantando junto comigo. Eu achei realmente incrível. Foi uma delícia. E eu espero que no Trantuit Rive também seja uma noite muito agradável. É a primeira vez que eu faço trio. Eu estou com o Jérôme Pablo da Silva e o Vander Pio, o Vander é percussionista, e o Jérôme é francês e toca violão de sete cordas, que é uma lindeza. Então, eu nunca, eu componho, na verdade, eu acho que muitos ritmos. Eu acho que na origem mesmo a minha música é muito nordestina, porque é quem eu sou, mas eu sempre fui muito influenciada pela música do mundo. Então, eu tenho alguns sambas e eu nunca tocava samba de jeito nenhum. E aí comecei a experimentar um pouquinho de cavaquinho também aqui em Paris. Uma outra banda tinha me chamado e falou, ah, você não quer tocar um cavaquinho? Eu falei, não, é muita mudança, já tenho que falar francês, vou mudar de instrumento. Falei, agora não vai dar. E de repente, eu estou realmente me apaixonando e comecei a estudar o cavaquinho para tocar um samba de vez em quando, que realmente não é esse o mote do show, mas tem. Eu ia perguntar exatamente, você pensou em colaborações com artistas franceses, com artistas portugueses também. Sim, na verdade, como quando eu cheguei já estava no auge da pandemia, eu não tinha muito como conhecer as pessoas e eu não saí absolutamente. Eu sabia que até tinha um showzinho meio clandestino, mas eu nunca fui. Eu conheci o Jerome através da Suzana, que conhecia, que trabalha no Solé, que já tinha ido para um show dele, e falou, olha, tem um músico incrível que eu acho que você tem que conhecer, que toca violão de sete cordas e que pode ser um parceiro. Então, eu liguei para ele, a gente se conheceu na minha casa, e eu já fazendo o convite, porque eu ouvi as músicas dele, vi alguns vídeos e realmente achei que era sensacional. Convidei, ele topou de cara, falei, ótimo, então vamos planejar esse show. E convidei o Wander, a princípio, quem tocava comigo era o Felipe Veiga, só que o Felipe toca no Rei Leão. Então, eles voltaram agora com o espetáculo, ele precisou voltar para o Rei Leão. No musical Rei Leão. É, no musical Rei Leão, que, aliás, está incrível, sensacional. E eu tive que chamar o Wander, que é maravilhoso, o Wander mora aqui há 20 anos já, inclusive foi ao Rio agora, ele toca com grandes artistas no Brasil também. E a gente montou e começamos a ensaiar nesse formato três pessoas e, às vezes, o Jerome toca clarinete também e eu troco para o Cavaquim. Então, a gente fica nessa coisa de o que é que a gente pode trazer mais, eles tentam cantar também, tentam, porque, na verdade, o Jerome fala português e é com sotaque mais lindo, só que, como a música nordestina ela já tem um sotaque muito mais profundo, muito diferente, né? Quando a gente está cantando, às vezes, ele dá uma ênfase numa letra que, na verdade, eu já comi aquela letra. Então, quando a gente está cantando junto, eles ficam meio numa onda e eu quase que na outra, mas, mesmo assim, acho que vale a pena e que fica linda essa junção. Assim, eu estou super feliz com o trio e com as oportunidades que estão se abrindo aqui, né? Porque, na verdade, tudo só voltou a acontecer agora, ainda está tudo muito lento eu tinha um show na Bélgica para fazer em novembro e recebi um e-mail que também já foi adiado. Então, na verdade, tem muita coisa sendo adiada e, enquanto isso, a gente, na busca por produtor também, para poder começar a viajar e conseguir fazer o turnê e é isso. E na busca por novas linguagens também, não? Porque aqui, para terminar, vamos falar um pouco da sua excursão pelo mundo das letras. você lançou um livro de contos, Poeira de Areia. Sim. Foi o ar europeu, foi a atmosfera que fez você... Ou já é um projeto antigo? Não, nunca tinha pensado. Quando eu era criança, minha mãe fazia uma brincadeira que era de escrever livro. Então, criança, eu escrevia, eu nunca pensei em realmente escrever. Só que eu sempre escrevi muito, né? Eu componho muito, então, muita coisa nem vira música, fica ali só escrito e eu guardo. Eu cheguei em Lisboa, já com esse pedido da música e o dono de uma editora que me encontrou, falou, você escreveria um livro de contos para lançar pela Amuletra? E eu falei sim. E falei sem pensar muito. Então, quando eu faço isso, eu penso, agora eu vou ter que parar tudo e me dedicar. E foram oito meses, assim, que eu quase nem toquei, porque eu fiquei imersa. É uma experiência completamente diferente, mas é também uma delícia, assim. E, às vezes, eu me pergunto, mas se eu não tivesse parado para escrever, onde essas histórias estariam? Porque, às vezes, eu releio e me surpreendo com o que eu escrevi. Eu não sei se todo escritor passa por isso, porque, muitas vezes, a gente começa com uma ideia e, muitas vezes, a história vem dela mesma, né? E na música também acontece isso. Às vezes, eu estou compondo e chega uma frase e aquela frase me diz ok, a música está aqui. E com os contos, nessa parte, é tudo muito parecido, assim. E com a poesia? Os poemas? Você participou também de uma coletária? Com a poesia, eu acho que foi um pouco mais fácil, porque estava muito mais no meu universo. E aí foi um pedido da Paloma, que é uma escritora também, e os Usa, que escreveram junto comigo. É cada um num país. E o nome do livro é Longitudes, que foi lançado pela editora Absurtos, no Brasil, e está disponível pelo site da Absurtos lá. O Poeira de Areia está disponível pela FENAC, eu acho, pela Bertrand, Livraria Bertrand, em Portugal. E também tem exemplares no Brasil. E em Lisboa, claro. E foi uma aventura, assim, uma aventura deliciosa. e eu não penso mais em parar de escrever. Na verdade, eu estou sempre preparando alguma coisa, porque algumas ideias acabam virando clipe. Tem um conto desse livro que pode virar um curta-metragem também, que a gente já está estudando essa possibilidade, que é um conto que chama Crendice. E eu acho que, até o ano que vem, a gente vai ter essa surpresa. Certo, Nuria, muitíssimo obrigada. Só lembrando, então, o show 12 de fevereiro em Paris. Trente-Huit-Rive. Trente-Huit-Rive. Isso, às nove horas da noite. Quem puder estar lá, acho que vai ser uma noite deliciosa. Certo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Nuria. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigada a você.